Eu sou um grande fã dos GT, os carros Gran Turismo, sigla que, quando atribuída corretamente, significa a definição de um carro com força de uma Ferrari e o luxo de um Rolls Royce. É um exagero, mas assim fica mais fácil de explicar. E se tem uma marca especialista em carros com essa característica, é a Aston Martin. Aston Martin. Eu não sei fazer sotaque britânico. Aston Martin. Desde a década de 50, a Aston Martin é famosa pelos seus lindos e rápidos GT, uma longa tradição. Eles também têm histórico no automobilismo, incluindo um retorno recente à Fórmula 1. E nessa abertura da temporada 2023, no GP do Bahrein, Fernando Alonso conquistou um inesperado pódio indicando que a equipe tem potencial pra vencer esse ano. Aí, inspirado nisso, eu resolvi dar uma pesquisada sobre o que a marca anda fazendo e acabei descobrindo o novo DBS 770 Ultimate, um carro que é como uma notícia boa e uma ruim ao mesmo tempo. Mas calma que eu já explico. Eu ainda não tinha trago a Aston Martin aqui pro canal, então pra explicar o que esse DBS 770 Ultimate representa e os motivos dele ser uma novidade agridoce, você que é fã do canal, adivinha o que eu vou fazer? Voltar no tempo, como sempre. Afinal, diferente do Twitter, aqui no Autotelling, o contexto importa, né? A Aston Martin foi fundada em 15 de janeiro de 1913 na Inglaterra, por Lionel Martin e Robert Bamford, que eu achei que era Robert Aston por algum motivo. Empresa que desde o início teve o seu foco em carros esportivos. Como toda fabricante dessa época, eles passaram por muitas dificuldades com o fim daquele segundo conflito agressivo em escala global. Aquele que você sabe qual é, mas se eu falar eu perco a monetização, sabe? Então em 1947, depois do fim do conflito, um homem chamado Sir David Brown, herdeiro da David Brown Engineering, comprou e salvou a Aston Martin. A David Brown Engineering era focada em fazer basicamente tratores, máquinas agrícolas. E é interessante notar como fabricantes de trator gostam de migrar pro ramo dos automóveis, né? Antes que o nome Aston Martin fosse usado em alguma máquina agrícola, Sir David Brown comprou também uma outra empresa, a Lagonda. Então por conta da compra dessas duas empresas, Aston Martin e Lagonda uniram a expertise pra então dar início ao que seria o legado dos GTs da marca como conhecemos hoje, com o lançamento do DB2 em 1950. Agora sim era um lindo GT, e com vários itens modernos pra época, como por exemplo o motor 2.6 de 6 cilindros em linha, criado pela Lagonda. Essa compra das duas marcas por Sir David Brown fizeram com que elas se tornassem o que dificilmente seriam se tivessem continuadas sozinhas. E é por esse motivo que vários carros da marca Aston Martin carregam o nome DB, as iniciais de David Brown. O logotipo da Aston Martin também é uma junção de elementos do antigo emblema da Lagonda com o emblema da Aston Martin, e hoje até o nome oficial da empresa depois da entrada dela no mercado de ações se tornou Aston Martin Lagonda Global Holdings. Aston Martin é um nome muito mais forte, muito mais conhecido, mas também tem uma curiosidade bem legal sobre a Lagonda. A Lagonda foi fundada em 1906 por Wilbur Gunn, nascido nos Estados Unidos e que anos mais tarde se tornou cidadão britânico. Ele deu o nome de Lagonda pra sua empresa porque esse era o nome original do vilarejo indígena Shawnee, região que hoje é conhecida como Springfield, em Ohio, que foi o local de nascimento de Wilbur. Aí eu percebi que eu tô usando internet demais porque eu ouvi a palavra Ohio e dei risada. Avançando várias décadas, houve um período onde a Ford estava brincando de ser General Motors, ou seja, comprando várias outras marcas. Em 1993, a Ford comprou a Aston Martin. Nessa época, inclusive, a Ford também foi dona da Volvo e da Jaguar. Jaguar que tinha uma equipe de Fórmula 1 que foi vendida pra Red Bull, e agora foi anunciado que a Ford vai entrar em parceria com essa equipe Red Bull em 2026. E a coisa fica ainda mais irônica porque a Ford em 2007 vendeu a Aston Martin, mas anos depois foram acusados de copiar o estilo da grade dianteira da Aston Martin na terceira geração do Ford Fusion, e agora essas duas marcas serão concorrentes na Fórmula 1 em um futuro próximo. O destino é extremamente irônico, eu adoro isso. E pode até parecer que eu forço a barra nas conexões que eu crio nos meus vídeos, mas toda vez que eu sento pra escrever um roteiro, eu sou possuído por uma força alienígena sugadora de coincidências. Sabe quem que pagou pra Ford pela compra da Aston Martin em 2007? Um consórcio liderado por David Richards, dono da empresa ProDrive, que no ano passado lançou o P25, um restomode do empresa 22B, que eu já trouxe vídeo aqui pro canal no episódio 27. O link vai estar aqui na descrição, não esquece de ver também. Calvo Farias, o filho da p*** que anuncia os seus vídeos antigos dentro de vídeos novos. Este elemento cara de pau. Depois que a Aston Martin voltou a seguir com as suas próprias pernas depois da venda pela Ford, em 2013 a Aston entrou em acordo com a Mercedes-Benz para fornecimento de motores AMG V8 Biturbo para colocar nos seus maravilhosos GT. A parceria é tão boa que se estendeu para o fornecimento de motores para a equipe da Fórmula 1, depois que o Antonov de dinheiro do Lawrence Stroll entrou na jogada. Não só isso, mas já foi confirmado que essa parceria também vai se estender para motores elétricos da Mercedes nos GTs da Aston. E é isso que nos traz ao DBS 770 Ultimate. Ele foi anunciado como o último carro da Aston Martin a carregar o seu V12 Biturbo movido somente a combustão interna. Esse motor V12 é um 5.2 litros desenvolvido pela própria Aston Martin desde os anos 90. O motor evoluiu muito ao longo dos anos, teve várias variações de litragem, inclusive tem a versão da Cosworth baseada nesse motor, que é um 7.3 do Aston Martin Valkyrie. Só que foi lá em 2016 que a Aston Martin diminuiu a litragem para esses 5.2 litros e adicionou dois turbos no V12, que foi uma revolução relativamente recente, tem menos de 7 anos. Isso foi feito para garantir que o carro ainda tenha potência alta, mesmo lidando com as leis de emissões na Europa. E agora com o cerco cada vez mais se fechando em torno dos motores a combustão interna, eles meio que não tiveram outra alternativa se não encerrar a produção. Mas tem um grande porém nisso tudo. Eu já caí nesse papo de que o motor V12 vai morrer uma vez e eu não caio de novo. Você pode me manipular uma vez, mas não duas. Eu não sou idiota, Aston Martin. Isso aqui é marketing feito com a bunda, nem sequer se preocuparam em usar um nome diferente, foram no clichê Ultimate. É parecido com o Ultimate da Lamborghini. Eu demorei, mas eu finalmente entendi o que está acontecendo. As empresas não são idiotas, eles sabem que o carro elétrico implementado em larga escala vai fracassar e que a solução muito mais inteligente é tornar os carros híbridos. Mas desenvolver um carro híbrido custa muito caro. Então você primeiro lucra cobrando muito mais caro na tal versão de despedida e depois reinveste isso na pesquisa. Já foi anunciado que todos os modelos da Aston Martin serão substituídos por novas versões híbridas em um futuro próximo. Ou seja, todos eles vão ter em algum nível esse marketing em torno da tal fim da combustão. Se até a merda da Volkswagen fez isso com o lixo do Go Last Edition, por que a Aston Martin não faria? Já que é um produto que tem um valor agregado muito maior, né? Eu entendi que esse negócio de Last Edition, Ultimate, Ultimate, isso aí é tudo bullshit de marketing, eu entendi isso. Mas eu não julgo essa prática também. Tem mais é que lucrar mesmo, aqui é capitalismo na veia. Tem que fazer igual esse DBS 770 Ultimate mesmo. Tem que limitar a produção em 499 unidades, no caso a 300 cupês e 199 roadsters. Tem que colocar embleminha ali numerando cada versão produzida mesmo. Tem que mostrar primeiro esses carros pra uma carteira exclusiva de clientes e vender todas as unidades antes mesmo do público saber da existência do carro, que é pra daqui um tempo os donos cobrarem o quanto quiserem pela exclusividade na hora da revenda. Tem que fazer isso mesmo. Na verdade, quanto mais as marcas fizerem isso, melhor até pra mim, porque aí eu vou ter mais pauta pra fazer conteúdo e espalhar cada vez mais o fato de que o carro elétrico não vai substituir a combustão. Até eu lucro com essas versões de despedidas, então é perfeito. Mas a grande questão é a seguinte, se vai fazer uma versão de despedida, faça bem feito, faça como a Aston Martin fez. O carro é um GT como deve ser. Tem ali os botões do painel pra fazer tech, tem fibra de carbono exposta ali no painel, no volante, tem materiais de altíssima qualidade no interior, tem essas rodas enormes de 21 polegadas com um desenho lindo e exclusivo, tem esses freios gigantescos de carbono cerâmica, tem todo esse design sexy de carroceria como um GT deve ser. E claro, principalmente, é a versão mais potente de todas já produzidas com esse motor V12. É por isso o nome dele, DBS 770, porque são 770 cavalos. É muito forte. Eles conseguiram essa potência toda só de aumentar 7% de boost das turbinas. Aí é a vantagem de uma litragem alta de muitos cilindros e dois turbos, qualquer porcentagenzinha que você mexe no mapa você já tem um ganho enorme. Mas também deram uma nova calibragem na suspensão do carro, deixaram um banobloco mais rígido, todo um novo acerto pro carro ser o melhor possível e lidar com toda essa cavalaria extra. E dessa vez eu não vou dizer que é uma pena o carro não ter um câmbio manual, porque nem é essa a proposta aqui. Um GT incrível como esse DBS 770 acaba precisando mesmo ser automático, infelizmente. Você é um milionário curtindo um passeio com a sua sugar baby no meu canto passageiro. Você não vai querer gastar energia lidando com o pedal da embreagem, né? Você vai estar fazendo outras coisas. Enfim, o DBS 770 Ultimate é um mamute como a sua tia de mil e novecentos quilos, tem a potência de, sei lá, mais de dez palhos, tem o preço estrategicamente tão caro que nem foi divulgado, ele é um bagre maravilhoso, é tudo que um GT como esse deve ser. Ele pode fazer parte dessa prática questionável até de mercado, de ficar lucrando com esse gatilho de, ai meu Deus do céu, a combustão interna vai acabar, não sei o que fazer, preciso comprar isso, ele pode até estar lucrando com isso, explorando isso, cada gota desse marketing de gatilho de escassez. Mas pelo menos ele é um Aston Martin em sua essência. Pelo menos a Aston Martin fez o melhor possível nesse carro. Pelo menos a Aston Martin se esforçou pra fazer uma despedida memorável pra esse motor V12, e ainda usa o lucro disso tudo junto com o dinheiro de um bilionário mimadinho pra nos dar o prazer de ver o espanhol quarentão subir no pódio e esfregar o seu talento na cara desses pilotos moleques nutelinha. Então eu não vi o Aston Martin não, faz esse marketing zoado aí mesmo, vende DBX, vende SUV, faz acordo com o Osis Troll, não importa, eu só quero ver o Alonso no pódio. E no fim do dia, pelo menos até agora, Aston Martin vem respeitando os seus clientes ricos e respeitando os seus fãs pobres que só admiram, como eu, diferente da Volkswagen. Eu nem gosto de Gol, mas se eu gostasse eu me sentiria ofendido com o que a marca fez nesse tal Last Edition. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha desse apelo de marketing pra essas versões de despedida? E o que você achou desse DBS 770? Ele é um bagre lindo, como diria o meu irmão? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal pra não perder os próximos episódios, um salve aqui pros membros da tropa do Calvo, vocês são f***. E é isso aí, na voz que eu vim Farias, e até o próximo vídeo.